Boa tarde pessoal, hoje a gente vai falar um pouco de espaço tangente, mas antes ficou três coisinhas faltando da última aula que eu vou cobrir antes. Bom, é só revisando se eu tenho uma função entre duas variedades, uma f, quando que eu vou dizer que a f é diferenciável em um ponto P? Se eu tenho uma função f de m para n, quando que a f é diferenciável no ponto P? Bom, como a gente viu, a gente vai dizer que a f é diferenciável no ponto P se essa representação em coordenadas dela, que é a composta, essa composta aqui, quando essa composta aqui, que eu chamo de f chapéu, quando f chapéu é diferenciável em x de P, se eu pego parametrizações em x e y em torno da m da n. Bom, tendo isso em mente, uma coisa que a gente vai querer provar agora é que as cartas, ou parametrizações, como você quiser chamar, elas vão ser difeomorfismos, ou seja, elas vão ser diferenciáveis e vão ter inversas diferenciáveis. Então, para provar isso, como é que a gente faz? Bom, se eu tenho uma variedade aqui, eu tenho uma carta, aqui, digamos, isso aqui cai num rn. Bom, quem vai ser a representação em coordenadas da carta? Bom, eu vou pegar a carta na minha variedade, como sendo a própria carta que eu já comecei, né? A FII. E a carta no... Aqui tá na imagem, né? Com FII de U. A carta em FII de U que eu vou pegar, FII de U é um aberto euclidiano. Então, a carta que eu vou pegar é a própria identidade de FII de U. E qual que vai ser a representação em coordenadas da FII, por exemplo? Bom, eu vou voltar pela FII inversa, vou cair no FII de U pela FII e vou voltar pela identidade. FII a menos um, composta com FII, composta com identidade FII de U. Isso daqui dá exatamente a identidade de FII de U. FII de U, né? A inversa é fazer essa direção aqui. Então, isso daqui vai ser o quê? Bom, vai ser a inversa, voltar pela inversa da identidade, que é a identidade. Voltar pela FII inversa para a minha variedade e cair no RN de novo pela FII. Isso daqui dá novamente a identidade de FII de U. E como a identidade entre aberto euclidiano é sempre diferenciável, a minha FII chapéu, que é a representação em coordenadas da FII inversa, ela também vai ser diferenciada. Então, as cartas são, de fato, de FII. Você nota que quando você vai definir variedade topológica, você pede que as cartas nasçam sendo homiomorfismos, né? Mas quando você vai pedir que elas sejam diferenciáveis, você não pode pedir que elas nasçam sendo de homiomorfismos, porque você não sabe falar de diferenciabilidade ainda, então ficaria uma definição meio que circular. Mas, uma vez que você definir que é uma estrutura diferenciável, que significa ser diferenciável, você tem, de fato, que as cartas são homiomorfismos. E quando você está trabalhando com a transmaximal também, vale uma recíproca. É o seguinte, eu tenho um aberto da minha variedade e eu tenho um difiomorfismo entre U e F de U, onde F de U é um aberto de Rm, então eu estou com um atlas aqui, um atlas maximal fixado, né? Eu tenho um alfa, um alfa, um alfa, um alfa em alguns. Eu estou com um atlas maximal fixado, se isso aqui é um difiomorfismo, então a F, se eu chamar isso aqui do meu atlas maximal A, a F está no A também, ou seja, eu posso tomar a F como sendo uma carta. Bom, por quê? Isso aqui é muito simples. Se você pega qualquer carta no atlas, a F composta com F alfa a menos 1 vai ser suave. Porque a F alfa a gente provou que é difiomorfismo, então isso daqui é suave e a F é, por hipótese, suave. E a gente já sabe que a composição de coisa suave é suave. Bom, e a inversa dela também, pelo mesmo motivo, é suave porque a F é um difiomorfismo, então a inversa dela é suave e a F alfa é um difiomorfismo, então ela é suave. Então, como isso aqui vale para qualquer F alfa, então a minha F é compatível com todos os caras do atlas. Mas o atlas é maximal, então isso daqui só acontece se a F estiver no atlas. Isso aqui é importante porque mostra que quando você pega um atlas maximal, basicamente tudo que poderia ser uma carta vai ser. tudo que é um difiomorfismo entre um aberto da sua variedade, um aberto de RN, vai ser uma carta. Você pode trabalhar com quantas cartas você quiser, com as cartas que você quiser. Outra coisa também que é importante, a gente não provou, é difiomorfismo. Se eu tenho um difiomorfismo entre duas variedades, elas têm a mesma dimensão. Eu vou voltar aqui naquele desenho, a M, a N, a F, que eu tenho uma parametrização. Se a F é um difiomorfismo, eu pego qualquer ponto P aqui, qualquer F de P aqui, cartas em torno de P e F de P, se a F é um difiomorfismo, então a representação em coordenadas dela vai ser um difiomorfismo como composta de difiomorfismo. Porque a Y é um difiomorfismo, a X também é o que a gente tinha acabado de provar. Então isso daqui, que é a minha F chapéu, é um difiomorfismo entre esses dois abertos euclidianos aqui. Entre dois abertos euclidianos. Bom, isso só acontece se a dimensão desse aberto aqui é igual à dimensão desse aberto aqui. Mas a dimensão desse aberto aqui é a dimensão da variedade. E a aberta aqui é a dimensão da N também. Pela própria maneira como você constrói as cartas. Então, tem dimensão igual. Para a gente falar do espaço tangente em variedades, a gente vai precisar meio que reexaminar um pouco como que a gente via vetores tangentes no RN e tentar achar uma caracterização lá que se adapte bem no contexto mais geral. Bom, se você tinha lá no RN um aberto, um U, um aberto de RN, e você pegava um P lá, como é que você via um vetor tangente a U lá? Você via como um vetor tangente a uma curva que passa por P, né? Digamos, alfa de zero igual a P. Você via um vetor tangente a P como um alfa linha de zero. Quando você varia todas as cores possíveis, você teria um espaço tangente a U ali, né? Alfa de zero igual a V, então V seria o meu tangente. Bom, mas se eu tenho uma função real definida em U, eu posso calcular a derivada direcional da H na direção V. Eu posso calcular isso daqui. Avaliado em P, né? Isso daqui é a mesma coisa que a diferencial da H avaliada em P e calculada em V. E isso daqui é a mesma coisa, né? Pela regra da cadeia que H composta com alfa linha de zero. que é aquela ideia, né? De derivada usando curva. Você pega uma curva passando pelo seu ponto P, que você quer calcular diferencial. Você restringe a H a uma curva lá. Aí quando você restringe a H a uma curva, você tem uma função que sai de um intervalo real para um intervalo real. Isso daí você sabe calcular derivadas bem tranquilo. Bom, mas qual que é a expressão disso? Se o V for V e I, aqui é notação de Einstein. Então, isso aqui seria na base canônica V1, V1. Bom, se o V, as componentes deles são dessa forma aqui, a regra da cadeia diz que essa derivada aqui é nada mais do que a soma dos VIs, derivadas parciais da H, calculada em P. Bom, mas isso daqui eu posso fazer uma mudança de notação. Então, isso daqui eu posso ver como VI é o Deo Deo R1, variado em P, calculado em H. O Deo Deo Ri aqui é a derivada parcial e esma usual do cálculo 3. acho que vocês veem como Deo 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 Xi inicialmente. Aqui eu vou diferenciar, quando eu estou falando no RN, eu vou escrever Deo Deo Ri, porque quando a gente tiver em variedade a gente vai escrever Deo 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 Xi ou Deo Deo Yi. Aí para diferenciar e a gente não se confundir, eu coloco Deo 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 Ri. Tem uns livros que não fazem essa distinção, aí você tem que ver pelo contexto com o qual você está trabalhando, mas a gente não vai fazer isso daqui. Bom, isso daqui eu posso olhar como um, esse VI, Deo Deo Ri em P, eu posso olhar como um operador diferencial, um operador diferencial que depende somente de V, ele está determinado pelo V. E é claro que esse aqui é um operador diferencial, porque você sabe que derivações são lineares. Bom, então, mas isso daqui não importa a H que eu estou pegando, então eu posso considerar o seguinte conjunto. O conjunto de funções suaves em P, que estão definidas em P. E eu posso considerar o meu V, eu posso associar um V chapéu, que é exatamente o Vi Deo Deo Ri em P. E esse V chapéu, ele vai ser um funcional linear que pega caras daqui, que pega funções suaves em P e me dá um número real. Como é que ele faz isso? Bom, do jeito que ele faz isso aqui para H, só que para uma função qualquer. Ele pega uma F aqui, e manda em Deo F P, calculada em V. Bom, mas você vê uma coisa aqui. Esse conjunto aqui, esse conjunto aqui das funções suaves em P, ele está meio grande demais. em que sentido? Bom, se eu restringe qualquer F aqui a um abertinho menor do que o que está contido em U, se eu restringe o F a qualquer abertinho que está contido em U, então a diferencial da restrição não vai mudar, porque diferenciabilidade é uma coisa local. Então, se eu restringe o F a qualquer abertinho menor, não importa qual menor seja, em torno de P, então a restrição, pego a F restrita ao Tio e o Tio contido em U para R, essa restrição aqui não muda a diferencial. É a própria maneira como a gente constrói a diferencial. Bom, então eu poderia considerar dois caras aqui como sendo o mesmo, eu poderia pegar F e G aqui e dizer que F é a mesma que G, se F restrita a uma vizinhança de P coincide com G restrito a uma vizinhança de P aqui eu não vou dizer que elas são iguais, eu vou dizer que elas estão relacionadas. Isso daqui vai introduzir uma relação de equivalência no meu conjunto FPU. Aí, ao invés de eu considerar o FPU como sendo assim, eu já vou mudar e já vou considerar o meu FPU como sendo esse cara aqui. F é suave em P Cocientado por essa relação de equivalência. Para quem não sabe o que significa cocientado, bom, se eu tenho um conjunto X, eu tenho uma relação de equivalência o conjunto quociente dessa relação de equivalência é simplesmente as classes de equivalência, o conjunto das classes de equivalência. tomara que agora não desfoque. Bom, então, o FPU vai ser todas as funções suaves de U para R, só que eu vou cocientar por essa relação de equivalência. E aí, quem que vão ser as classes de equivalência? Uma classe de equivalência vai ser a classe de equivalência de uma F. Vão ser todas as Gs definidas numa vizinhança de P, né? Para R, tal que G restrito a V, F restrito a V. e V está contido no domínio da F. Interseção V, o domínio da G, né? Vão ser todas as outras funções assim. A vantagem de você fazer isso é que isso daqui, se eu pego qualquer outro ponto em U, então esses caras aqui vão ser desjuntos. Aqui é U. E aqui. Esses caras aqui vão ser desjuntos. Pela própria maneira como foram construídos, né? Se eu pego qualquer dois caras desses conjuntos diferentes aqui, eu sempre consigo uma função definida numa vizinhança de P e uma função definida numa vizinhança de P e como o RN é housed, eu consigo essas vizinhanças desjuntas, então não pode ter interseção. É um exercício que eu vou pedir para entregar, mas é bem fácil. É só você usar que RN é housed. Outra coisa importante que aquela associação V de Tio chapéu satisfazia. Se eu pego V chapéu de FG, isso daqui é a diferencial da FG calculada em P de V, né? Mas isso daqui a gente sabe da regra do produto em RN, que isso daqui é simplesmente F de P, DEL FP de V, mais G de P. Não, aqui é DEL G de P de V, mais G de P, DEL FP em V. Então, esse operador V chapéu, ele satisfaz a regra do produto. Bom, aí, o que que a gente tem com essa discussão? A gente tem que, se eu pego qualquer V em RN, eu posso associar a um V chapéu que tá no dual. desses germes aqui. Ah, outra coisa. Essas classes de equivalência aqui, eu vou chamar de germes. Ah, eu tenho a parte de equivalência de uma F, é o germe de F. Então, o V chapéu, pela maneira como ele foi construído, ele pega um cara, pega um germe aqui, retorna na reta, e ele faz isso de maneira linear, né? Pela própria maneira como a diferencial foi construída, esse V chapéu aqui é linear. E ele manda um cara no dual. A gente sabe que qualquer V em RN, ele manda, ele, eu posso associar ele a uma derivação dessa forma. Mas, e se eu considerar o conjunto de, se eu der esse conjunto aqui. Todos os Vs no dual, tal que V satisfaz a regra do produto. Isso daqui vai ser um espaço vetorial, né? Pela maneira que ele foi construído. Mas, não é claro, a princípio, qual é a dimensão desse espaço aqui. Não é claro também que toda derivação, ou seja, todo cará junto nas funções definidas em um objeto, vem de um vetor de RN. Esse cara aqui, eu vou chamar de TPU. Eu vou chamar de espaço tangente em 1. Aí você nota, bom, se isso daqui que eu falei foi verdade, se toda derivação vier de um vetor, e como a gente já sabe que todo vetor dá uma derivação, isso daqui vai fazer sentido como espaço tangente, porque vai ser só uma reformulação da noção de vetores tangentes a curvas que a gente já tinha. Outra coisa que você pode notar aqui é, bom, quando você divide por essa relação de equivalência aqui, o U some, né? Então, se eu pego os germes das funções definidas em U, daqui é a mesma coisa que o germe das funções definidas no RN todo, ou em qualquer abertinho contendo útil. Então, isso daqui também seria o TPRN. Bom, e o que a gente ganha reformulando essas coisas, fazendo essas mudanças de notação? Isso daqui tudo é só mudança de notação, né? Isso daqui, o que você ganha é que isso daqui você pode generalizar para variedade. Você só falou de operadores agindo em funções definidas em abertinho. E a gente sabe o que é funções suaves definidas em abertos e em variedades. Então, eu poderia, se eu pego agora um W contido em M, em uma variedade diferenciável, eu posso fazer as coisas do mesmo jeito que eu tinha feito, né? E eu posso considerar TPM como sendo todos os caras no dual dos germes, tais que V satisfaz a regra do produto. Ou seja, V de FG igual a V de G, F de P, mais G de P, V de F. Isso daqui faz perfeito sentido, né? Porque eu só estou pegando caras lineares que agem em funções diferenciáveis. Então, isso daqui tudo eu já sei falar em variedade, eu já sei falar de suavidade. Bom, a primeira coisa. Quem que vai ser uma base para esse espaço vetorial aqui? Esse espaço, com as operações definidas pontualmente, esse aqui vai ser um espaço vetorial. Quem que... Então, se eu pego o TPM aqui, escrevo isso aqui, TPM, isso aqui é V, dual dos germes, tá ok, tá ok, regra do produto. Bom, quem que vai ser uma base aqui? Primeiro, vamos voltar para a RN, considerado TPRN. Bom, em RN, o que você espera? Você espera que a base seja esse conjunto aqui, o conjunto das derivadas parciais, né? DELDRI em P, menor ou igual que N. Porque você vê que para cada V lá, você podia associar um VI, DELDRI em P. O que não ficou claro é que toda a derivação vinha de um cara assim, mas a gente vai provar que toda a derivação vem de um cara assim de fato. O que você espera é que no RN isso daqui seja a base do espaço tangente, né? E, bom, como é que isso aqui se traduz bem para variedades? Como é que eu faço derivadas parciais em variedades? Bom, eu sei fazer derivadas parciais nas representações, né? Então, isso daqui eu posso traduzir usando as cartas. O que eu quero dizer com isso? Então, se eu pego uma variedade aqui, eu pego uma função F que está definida em um aberto contendo P real. Bom, eu sei que tem uma carta aqui, me manda em um aberto de RN. E a F ela pega caras aqui e manda na reta. Bom, eu não sei derivar isso daqui, mas o que eu sei derivar? Eu sei derivar nessa direção aqui. Essa direção aqui é a representação da F em coordenadas, que é a F composta com Φ a menos 1, a F chapéu. Eu sei calcular as derivadas parciais da F chapéu. Então, se eu tenho uma parametrizada com Φ, a Φ ela vai sair de um V contido em M para RN. Ela vai mandar um ponto Q aqui, um Φ de Q. Isso daqui eu vou chamar de Φ1 de Q até Φn de Q. As funções componente da Φ. Você nota que os RIs são as funções projeções nas iésimas coordenadas. Então, os Φ e Φ vão se desenvolver de Φ. Eu poderia chamar isso daqui também de Φ. Φ. Então, quem que seria a derivada parcial da F com relação a Φ avaliado no ponto P de M? Bom, eu vou ir com a representação em coordenadas de F, vou derivar. Aqui vai ser a derivada parcial. Eu vou definir com a derivada parcial da representação em coordenadas de F. Eu dei o R, avaliado no ponto correspondente, que é o Φ de P, que é a representação em coordenadas do ponto P. Esse daqui a gente sabe derivar. Então, isso daqui está bem definido. Bom, aí em variedades, o que que a gente vai esperar? A gente vai esperar que esse conjunto aqui, se eu der o Deux e P, a gente vai querer provar que isso daqui é uma base de TPM. Bom, isso daqui é fácil você ver que é Λ. Por quê? Bom, suponha que eu tenha uma combinação aí. Aqui novamente eu estou usando a notação de Einstein. Isso daqui é zero. Bom, vamos aplicar isso daqui nas funções. Isso daqui é o zero como operador linear sobre as funções. Então, aplicando em xj, nas funções xj, né? Um zero de xj é zero. E quem que é esse cara aqui? Isso daqui é ai. Se eu for abrir a definição, isso daqui é ai, del del ri de xj. Mas quem que é xj? xj é rj composto com Φ. composto com Φ a menos 1, avaliado em Φ. Mas isso daqui cancela, né? Φ composto com Φ a menos 1 é a identidade. Então, isso daqui fica simplesmente ai, del rj, del ri e Φ de P. Só que isso daqui é ai, delta e j. Isso daqui é quando eu forçar simplesmente a j. que é igual a zero pelo que a gente tinha lá. É igual a zero para todo j. O j aqui é arbitrário, né? Então, se os aj são todos zero, então é porque isso daqui era tudo zero. Então, isso daqui já é ali. Agora, a gente vai querer aquela coisa. Toda derivação vai ter que vir de um cara assim. Ou seja, eu quero expressar uma derivação v de f como um v de f qualquer. Eu quero que isso daqui venha de um v chapéu de f. Onde v é um cara que é a combinação linear dessas bases. Bom, para isso a gente vai precisar de um memo antes. Vai ser o seguinte. Se eu tenho O contigo em RN, um aberto estrelado, um zero ali. Ou seja, para o aberto estrelado, para qualquer ponto x no O, o segmento de reta de zero até x está contido no O. Eu tenho um aberto estrelado e eu tenho uma H de uma função definida em O real, que é suave. algum P em O. Então, é suave em todo P1. Eu não preciso de algum. É suave em O todo. Então, vão existir N funções de 1 até GN de O para R, tal que a H se escreve como H de zero mais os RIs e GIs. Aqui é somatório, né? De novo eu estou usando a notação de Einstein. Bom, qual vai ser a prova disso? E a gente vai ver porque isso aqui é outro e vai ser outro depois. Você considera um ponto arbitrário aqui. Você tem o caminho, a curva, que liga zero a esse ponto. Isso daqui está contido em O. Esse daqui pega um ponto T aqui e manda em Tx. E você sabe o seguinte, você sabe que se eu definir delta igual ao meu H composta com Y, isso daqui sai de zero a um e vai para R, pela regra da cadeia. O meu H de x menos H de zero, isso daqui vai ser simplesmente o meu delta um menos delta zero, né? Porque o Y de zero é zero e o Y de uma X. Bom, mas isso daqui, o teorema fundamental do cálculo, é simplesmente a integral de zero a um de delta linha de T dt. Mas quem que é delta linha de T dt? Isso daqui novamente é regra da cadeia, né? O delta linha de T dt vai ser simplesmente o meu x i, deu h, deu r avaliado em Tx. Dt aqui, né? Isso daqui é um somatório, né? Eu estou usando notação de Einstein, mas não se engano, isso daqui é um somatório. Bom, mas os x i não dependem do T, né? Então eu posso trazer para fora. x i, deu h, deu r, tx, dt. Bom, se h de x menos h de zero é isso, e os x i, eles já são os ri de x, né? x i, eles já são os ri de x. Então, deu h, deu r, tx, dt. É claro que se eu dei, então, g i para cada x em ordem, se eu definir g i de x como sendo exatamente isso daqui. Acabou. Então, a gente provou bem. Bom, aí agora, vamos provar que, de fato, aqueles caras lá é uma base para o meu TPM. Se eu pego, deu, deu, x i, tá ligado em p, menor ou igual que i, menor ou igual que i, vai ser uma base de TPM. Bom, é... TPM. Aqui, demonstração. Bom, é... O que que você tem que fazer para provar que isso aqui é uma base? Você tem que provar se você pega qualquer derivação, tá todo em TPM. Então, v de f vai ser... é... é... deu, deu, x i em p de f. Bom, é... E a f estando definida em um aberto da sua variedade, né? Para r. Bom, o que que a gente pode fazer aqui? Vou mudar a folha aqui. Um espaço. Bom, sei que a representação em coordenadas da f, qualquer f que eu pegar, f composta com f a menos 1. f com f a menos 1. Isso daqui sai de um aberto que eu vou chamar de o, com f de rn, para r, né? Aí eu posso aplicar o lema anterior. O que que esse lema anterior vai me dar? Ele vai me dar aqui f. que eu composta com f a menos 1. Em qualquer... Em qualquer ponto p... Em qualquer ponto... Em qualquer ponto... Vou chamar aqui de q. Em qualquer ponto... Isso daqui vai ser f. Ah, outra coisa. Aqui eu vou assumir agora que a f é... acentrada no meu ponto p, ou seja, que f de p é 0. Bom, isso daqui vai ser f composto com f a menos 1 de 0, mais ri gi de fi a menos 1 de q, né? Bom, se eu pegar aqui f composto com f a menos 1 de um fi de p, então quem que vai ser isso aqui? Vai ser f de fi a menos 1 de 0, mais fi a menos 1 de 0, como a fi está centrada em p, esse aqui vai ser f de p, mais ri de fi de p, gi de fi de p. Bom, então isso daqui vai ficar como f de p, mais ri composto com fi em p, vezes gi composto com fi em p. Então, mas f composto com fi a menos 1 composto com fi, isso daqui já era f de p. Peraí, eu pego f de p, aqui é f de p, aqui é f de q, aqui é f de q. f de q vai ser f de p, mais ri composto com fi em p, mais ri composto com fi em q. vezes gi composto com fi. Aqui, de novo, sempre ressaltando, isso aqui é a notação de Einstein, o somatório aqui vai de 1 até n. Bom, então se eu pego qualquer derivação no meu espaço tangente, quem que vai ser v de f? v de f vai ser v de f de p, mais xi, gi composto com fi. Então, isso daqui vai ser v de f de p, mais xi em p, v de gi composto com fi. mais, aqui eu estou usando a linearidade do v e regra de produtos, mais v de xi, gi composto com fi. Bom, aí tem algumas coisas que a gente tem que observar aqui. f de p é uma função constante, né? Mas o que acontece quando eu pego uma derivação e apteco minha função constante? Bom, v de qualquer c, qualquer função constante aqui, isso aqui é c, v de 1 pela linearidade do v. Só que v de 1 pela regra do produto, isso aqui é c de v 1 vezes 1, isso daqui é c de 1 v de 1, mais 1 v de 1, mais 1 v de 1, isso daqui é 2 c v de 1, isso daqui é 2 v de c, então v de c é 0. Então, para qualquer função constante, se eu aplico uma derivação lá, dá 0. E quem que vai ser gi de fi de p? Bom, isso aqui vai ser gi de 0, né? Porque a fi estava centrada em p. Bom, mas isso daqui vai ser simplesmente integral de 0 até 1 de del f. f de fi de p, né? Então, isso daqui a gente vê bem claramente que isso daqui é simplesmente del f, fi de menos 1, deu ri, aplicado em 0 mais 0 é fi de p, né? Então isso daqui a gente vê bem claramente que isso daqui é simplesmente a derivada da f com relação ao xi aplicado em p. Então, e quem que vai ser o xi de p? Bom, o fi de p, a fi está centrada em p, então isso daqui é 0. Isso daqui é tudo 0, então as componentes vão ser todas 0. Então, isso daqui vai ser 0. Então, isso daqui vai ser 0. Então, o meu v de f, meu v de f, se eu for voltar aqui, né? Isso daqui vai ser simplesmente o somatório de v xi, del, del xi, em p, em f. Ou seja, como isso aqui vale para qualquer f, o v é simplesmente v de xi, del, del xi, em p, de f. Mas isso daqui são todos números reais, né? Pela própria maneira como a gente constrói os v, aqui o f desapareceu também. Isso daqui são números reais, então eu vou expressar qualquer v como combinação linear desses caras aqui. Então, e como a gente já tinha provado, né? Tinha provado já, se não me engano. A gente tinha provado que esse é um li, sim, a gente tinha provado que esse é um li. Então, o meu del, del xi, em p, menor ou igual que i, menor ou igual que i, menor ou igual que i, n. Isso, de fato, é uma base do meu tpm. Aqui eu já fiz para uma validade qualquer logo, mas se você for voltar na prova, a carta que você for usar, se você fosse usar para o RN, se você quisesse provar para o RN desde o princípio, é a identidade. Deixa eu ver como é que a gente está de tempo. Bom, aí tem... Agora uma pergunta que a gente pode se fazer é o seguinte. Se eu tenho P e o contido em M e eu tenho uma parametrização Φ de U contido em M para Φ de U contido em RN, aí suponho que eu tenho outra parametrização Ψ de um V contido em M para Ψ de V contido em RN. Aqui P também está em V, né? Bom, a Φ induz uma base do espaço tangente, que é essa daqui, que a gente acabou de ver. São essas bases aqui. Aqui eu estou em Y, J, as componentes da C, né? Além dessas duas bases aqui. Ah, uma coisa importante também, dessa maneira que a gente definiu o espaço tangente, a gente definiu logo de cara, não dependendo da carta que você escolheu, né? A gente definiu logo de cara como sendo os operadores que satisfazem a regra do produto, agindo nas funções ali. Isso daí logo de cara já nasce, não dependendo da carta que você usa. Então isso daqui é uma base, mas o espaço tangente em si próprio não depende da carta que você usa. ele é independente de cartas. Com essa definição, né? Tem outras definições que eles definem dependendo de carta e tem que provar depois que a definição, na verdade, não depende da carta. Isso daqui já é mais vantajoso logo de cara, porque a gente já tem isso de graça, né? Tá, aí a gente quer saber uma relação entre os Δx e o Δyj. Isso daqui vai ser importante para os exercícios. Bom, o Δyj, se eu quiser expressar ele como combinação linear dos Δx e o Δyj, isso daqui vai ser um Ai, Δx e um P, né? Mas o que a gente viu quando a gente provou que esses caras aqui eram base? a gente viu o seguinte, que os Ai eram simplesmente Δyj em P dos xi. Então vamos abrir isso daqui e vamos ver quem que é Δyj de xi. Bom, Δyj de xi, isso daqui vai ser o quê? aqui eu estou fazendo com relação a paramilização y, então vai ser o Δyj calculado em y de P. e y aqui é psi, em psi de P de xi composta com xi a menos 1. Mas xi é ri composta com um Φ. aqui no final vai ter que ser com xi a menos 1. Avaliado em psi de P. Isso daqui eu posso assumir simplicidade de generalidade, que é zero. Que a psi está centrada em P. Bom, mas isso daqui é simplesmente, se você for ver lá a definição da matriz jacobiana, isso daqui é simplesmente a iésima, a ijésima entrada da matriz de transição de coordenada. FI composta com xi a menos 1, ij. Então, é assim que se relacionam bases diferentes. Bom, tem outra definição do espaço tangente, que ela é um pouco mais prática de estudar, que é a seguinte. É uma definição legal que acaba sendo essencialmente equivalente a essa. Eu vou definir o conjunto das, se eu tenho um P em M e eu tenho uma variedade M, né? Eu vou definir o conjunto das coisas em M, o conjunto das coisas suaves em M, como isso daqui. Alfa M menos M para M, então que alfa de zero é igual a P. E eu vou cocentar esse conjunto aqui pela seguinte relação de equivalência. Eu vou dizer que alfa está relacionado com beta. se só se existe uma carta U, FI centrada em P, tal que FI composto com alfa linha de zero é FI composto com beta linha de zero. Aí eu vou definir o meu, eu poderia definir o meu TPM como sendo o conjunto das turmas cocentado por essa relação de equivalência. Aí isso daqui tem a vantagem de ser um pouco mais intuitivo, né? Porque aqui você está definindo como vetores tangentes mesmo, de certa forma. que esses caras aqui FI composto com alfa e esses daqui são os que saem de menos E para E em Rn. Então esses caras aqui são vetores tangentes mesmo. Tem uma mensagem no chat aqui, deixa eu ver. Ela desfocou. Focou de volta? Vou mexer aqui. Acho que agora está focado. Então o poder é definir o espaço tangente assim, né? Mas a primeira coisa que eu tenho que verificar com essa definição aqui é que essa relação de equivalência aqui está bem definida. que isso daqui não depende da carta que você escolheu. Ou seja, que se eu tenho FI composto com alfa linha de zero igual a FI composto com beta linha de zero para uma FI centrada em P, que isso daqui acontece para qualquer outra carta centrada em P. Ou seja, que se eu pego outra FI, então FI composto com alfa linha de zero. Eu quero provar que FI composto com alfa linha de zero é FI composto com beta linha de zero. Aqui eu vou usar a transição de coordenadas. Vou escrever assim. FI composto com FI composto com FI a menos um, composto com FI composto com alfa linha de zero. Bom, quem que vai ser isso aqui? Pela regra da cadeia, isso daqui vai ser FI composto com FI a menos um. A diferencial calculada em FI de alfa de zero. FI de alfa de zero é FI de beta de zero, porque alfa de zero e beta de zero são os mesmos. Isso daqui é FI composto com FI a menos um de FI de beta de zero. E FI composto com alfa linha de zero, por hipótese, é a mesma coisa que FI composto com beta linha de zero. FI composto com beta linha de zero. Isso daqui eu posso novamente usar a regra da cadeia e escrever como FI composto com FI a menos um, composto com FI composto com beta, a derivada de FI de zero. Bom, mas isso daqui é simplesmente FI composto com beta linha de zero. Então isso daqui tá de fato bem definido. Mas qual a estrutura de espaço vetorial que você coloca aqui? Porque o espaço tangente tem que ser um espaço vetorial, né? Bom, você vai definir a seguinte função. se o TPM for assim, F de TPM em RN, que pega uma classe de equivalência aqui, uma alfa, e manda em FI composto com alfa linha de zero para alguma FI centrada em P. Isso daqui tá bem definido, pelo que a gente acabou de fazer. Isso daqui é uma injeção, também é fácil isso, pelo que a gente acabou de fazer. Isso daqui vai ser uma sobrejeção, porque se eu pego qualquer vetor de IRN, eu consigo uma curva que passa por lá que tenha aquele vetor com vetor tangente. Então eu consigo fazer isso em variedades também. A gente vai ver isso depois. Isso daqui, vocês podem verificar que é uma injeção. e bem definida também pelo que a gente acabou de fazer. Bom, aí eu posso usar a estrutura do RN para definir uma estrutura em TPM. Sempre que eu tenho objeções entre duas estruturas, eu posso usar e uma, e eu tenho uma objeção entre um conjunto e outro conjunto que já tá no meio de uma estrutura, eu posso usar essa objeção para dar uma estrutura para o conjunto que tá sem estrutura. Então, eu vou definir a soma de dois vetores aqui, de duas casas de equivalência. Bom, eu não sei quem que seria esse cara aqui, mas eu sei quem que é esse cara aqui. Eu vou definir a multiplicação por escalar de uma forma parecida, né? Será que vai ser simplesmente f a menos 1 de lambda de f alfa. E essa estrutura aqui vai ser a estrutura do TPM. Agora que a gente sabe falar de o que que são espaços tangentes, a gente vai querer tentar definir agora o que que seria a diferencial, se eu pego uma F de suave em P, a gente vai querer definir quem vai ser a diferencial da F em P. E isso daqui vai ter que ser uma aplicação que sai do TPM e chega no espaço tangente da N em F de P, que nem era em análise. Em análise, isso aqui tudo era RN, onde o N era a dimensão dos abertos que você tava trabalhando na sua função, mas aqui vai ser o TPM. no RN você tem uma identificação canônica do seu espaço tangente com ele próprio. Isso aqui na verdade não precisa ser por RN, isso aqui vale para qualquer espaço vetorial. Bom, a gente provou que esses dois caras aqui tem a mesma dimensão. Então só para eles terem a mesma dimensão eles já seriam isomorfos. Mas você vê que quando você vai provar que dois espaços vetoriais da mesma dimensão são isomorfos, sem você ter mais nenhuma informação a priori deles você precisa fixar bases. O isomorfismo aqui vai ser um isomorfismo natural no sentido de que não depende da base que você escolheu. Qual vai ser o isomorfismo? Bom, vai ser exatamente aquilo que a gente já falou. Vai ser, pega um V em RN e eu vou mandar um V chapéu, que é um cara no dual das funções suaves em P definida em RN ali. e o V chapéu vai estar definido como? Bom, ele vai pegar uma função, ele vai pegar uma função aqui, vai pegar um germe aqui e vai mandar em a derivada direcional da F na direção Z. E esse V chapéu aqui, ele de fato satisfaz a regra do produto, que em RN a gente já sabe que satisfazia a regra do produto desde cara, desde o início. E esse V chapéu aqui, pela maneira como ele foi construído, a gente já viu que isso daqui vai estar em TRN. E isso daqui é também, eu deu T igual a zero, de uma maneira mais simples, de F de P mais TV. Então, se eu pego isso daqui, pelo que a gente acabou de ver, todos os caras no espaço da gente de RN vêm de vetores de RN assim mesmo. e todo Z em RN dá uma derivação. Então, isso daqui também vai ser linear, vai ser tudo que a gente quer para que seja um isomorfismo. Isso daqui é um isomorfismo natural, que não depende de base, entre TPRN e RN. Então, sempre que a gente tiver uma aplicação que sai com RN, a diferencial que a gente for definir, ela vai sair de TPM. A priori chegaria em TFP de RN, mas a gente está identificando com o próprio RN. A gente vai falar mais um pouco disso depois, quando a gente for falar da diferencial usando pulos. Bom, aí só para encerrar, porque se acostumar com essa definição de espaço tangente é meio assustador a princípio mesmo, a gente vai fazer tanta coisa assim hoje. Como é que eu vou definir a diferença? Bom, se eu pego um V no TPM, eu vou querer que a DFP de V caia em TFP de N. Bom, mas se ele cai no espaço tangente de N em F de P, então ele é um cara que está no dual das funções suaves em F de P, definidas em uma vizinhança de F de P. Então, esse cara aqui, ele vai ser um operador sobre as funções suaves definidas em uma vizinhança de F de P, que me dá um número real. Então, ele vai ter que pegar um G, aqui uma função G definida em uma vizinhança de F de P, e vai ter que me mandar um DFP V calculado em G. Bom, como é que a gente vai fazer isso? Vamos deixar as coisas mais claras. Eu tenho minha variedade M aqui, tenho N aqui, eu tenho P aqui, tenho F de P aqui, tenho uma carta aqui, que eu acho que nem vai precisar desenhar as cartas. Bom, aí eu vou ter uma função G que está definida em uma vizinhança de, ou seja, a G está definida em uma vizinhança V de F de P, G é uma função real, porque a G estava em F de FP. E aí eu vou querer definir DFP V calculado em... Bom, eu sei que o V, ele está em TPM. Então, eu sei que... Eu sei que o meu V, ele sai daqui, né? O domínio dele é isso e chega na reta. Então, eu sei fazer isso daqui, V de H, se H é uma função suave definida em uma vizinhança de... Bom, a G não é uma função definida suave em uma vizinhança de P, né? Porque ela está definida em uma vizinhança de F de P. Mas o que eu posso fazer? Eu posso compor G com F. Agora, isso daqui não vai sair de G com Fzão. A Fzão de M para N que a gente já tinha. Bom, G composto com Fzão vai sair de M e vai chegar em R. Isso daqui, a priori, não está tão legal assim, né? Por quê? Porque o G está definido só em uma vizinhança de F de P. Bom, mas nessa vizinhança V de F de P aqui. Bom, mas a inversa pela G dessa vizinhança, G a menos um de V, é uma vizinhança de P. Porque V é aberto em N, então, como a G é só em particular contínua, a G a menos um de V é um aberto em M e contém P. Então, é uma vizinhança de P. Então, isso daqui não está legal a priori, mas se eu fizer G composto com Fzão restrito a G a menos um de V, isso daqui faz perfeito sentido. Eu não vou mais falar disso. Quando tiver composições, vocês assumam que as composições onde estão, onde elas fazem sentido estar. Então, faz perfeito sentido eu fazer V de G composto com F. Porque G composto com F é uma função que está aqui. Aqui, eu estou fazendo uma boa notação. Aqui, na verdade, seria claro que o ARTG composto com F que está aqui. Mas, a gente geralmente não faz isso daqui porque é redundante. Você pensa no conjunto dos germes aqui mesmo como conjunto de funções. A gente não conhece como conjunto de classes de equivalência. Isso daqui são funções mesmo. Então, a gente não fica usando isso daqui direto. Então, V de G composto com F, isso daqui faz perfeito sentido. E isso daqui eu vou definir como a diferencial da F em P em V calculado em G. Exercício. Verifique que isso daqui é linear, que DFP é linear. Isso daqui vai ser, de fato, linear. É só se fazer contínuo. A gente vai ver na aula que vem também que a gente tem a regra da cadeia de graça com essa definição aqui. Mas, acho que por hoje... Por hoje é só. Vocês digiram aí essa definição de espaço tangente. Só mais uma coisa. Essa definição de espaço tangente aqui, ela está bem abstrata, digamos. Mas, a gente vai ver, um pouco mais para frente, que isso daqui não é nada mais que a definição que a gente tem, só que de outro jeito. O que é que eu quero dizer com isso? Bom, se eu tenho uma variedade que está contida em uma variedade de dimensão ainda, contida em um RM, e que se a inclusão daqui é um mergulho, mergulho a gente não sabe o que é, mas mergulho vai ser uma imersão com derivada injetiva que é um homeomorfismo sobre sua imagem. E se isso daqui é um mergulho... A gente vai ver que se isso daqui é um mergulho, é bem simples você provar que eu posso identificar os passos tangentes. Ou seja, se eu tenho DIP, a diferencial da inclusão IP, ela sairia da TPMN para TPRM. Se isso daqui é um mergulho, então eu posso identificar a imagem do TPM com o próprio TPM. e isso daqui é a priori, mas com aquela identificação a gente vê isso daqui como contido no PRO, que é M, como no RN. Aí se eu tiver a minha M aqui, não sei como é que ela está aqui, se eu tiver a minha M aqui, a noção de vetores tangentes aqui vai ser, como no RN é exatamente a noção de vetores tangentes à curva, se a noção de vetores tangentes aqui na minha MN vai ser exatamente a noção usual de vetores tangentes à curvas passando pelo ponto. Isso daqui, então essa é porque eu posso identificar os passos tangentes. Então essa definição aqui, embora ela pareça abstrata, a gente não deve pensar nela abstratamente assim, como que é o conjunto dos caras nos germes ali que satisfazem a regra do produto, que estão no dual ali. não, a gente pensa nisso daqui mesmo como vetores tangentes à curvas mesmo. E isso daqui de uma variedade está contida no RM, bom, a gente tem isso daqui para superfícies regulares, por exemplo, elas estão contidas em R3. Então o espaço tangente que a gente vê lá é o mesmo espaço tangente que a gente está vendo aqui, só que com outra embalagem, digamos assim. E isso de variedade está contida em RM não acontece só para superfícies regulares em geral. Na verdade você pode provar que se você pega qualquer variedade diferenciável, então existe um difeomorfismo entre M e N, entre a minha variedade e um subconjunto de algum RM, de forma que essas duas coisas aqui sejam, pelo ponto de vista de variedade diferenciáveis, a mesma coisa. Ou seja, eu posso identificar toda variedade diferenciável, você pode provar que você pode identificar com uma subvariedade diferenciável, como uma variedade que está contida em algum RM. Então, para qualquer variedade diferenciável, isso aqui que eu falei de você identificar os vetores tangentes com vetores tangentes à curvas mesmo, isso aqui vale em geral. Então, não tem porque você pensar nessa definição aqui da maneira abstrata que a gente vê aqui primeiro. Essa definição abstrata é só mais técnica de RM, mas os vetores tangentes mesmo a gente pensa como vetores tangentes às curvas mesmo. Esse teorema aqui, acho que é o teorema de Whitney, vocês podem pesquisar depois, isso aqui é verdade. Aí você pode se perguntar, um comentário, se toda variedade diferenciável pode ser colocada em algum RM de maneira difeomórfica, preservando todas as propriedades e variedades diferenciáveis que a gente poderia preservar. Então, por que a gente tem alguma vantagem em estudar variedades diferenciáveis do ponto de vista abstrato, sem colocar elas no RM antes? Bom, tem vários motivos. Primeiro, essa co-dimensão aqui, a co-dimensão que eu falo, a co-dimensão de FI de M e N, isso daqui é o meu M menos M. Essa co-dimensão aqui pode precisar de muito espaço para colocar sua variedade, mas mesmo assim, depois que você colocou, o que você não estuda ela lá? Bom, acaba sendo mais fácil, que é mais natural você trabalhar com elas sem estar em um espaço ambiente primeiro. Porque, olha, eu tenho um difeomorfismo assim, mas esse difeomorfismo aqui, ele não me conta nada sobre a minha variedade diferenciável. Você sabe que tem esse difeomorfismo aqui, mas você não sabe nada que você já não sabia antes. E acaba sendo mais interessante também você estudar as variedades do ponto de vista abstrato. Tem situações também, como eu falei, que não faz sentido você considerar o seu espaço como sendo contido em um espaço ambiente maior, como o próprio universo. E essa situação aqui não é particular de variedade diferenciável. Se você for ver no curso de álgebra 3, você vê o seguinte, que se você pega qualquer G grupo finito, então G é isomorfo a um getil subgrupo de algum SN. SN o grupo das permutações. Bom, mas aí você poderia se perguntar também, por que que quando a gente vai estudar grupos finitos, por que quando os álgebraistas vão estudar grupos finitos, eles não usam isso daqui? Bom, porque esse daqui não te diz nada. Se você quer estudar todos os grupos finitos, você pode estudar todos os subgrupos dos SNs. Bom, mas não faz diferença. E é mais interessante você trabalhar com grupo finito desde o princípio, porque esse isomorfismo aqui, ele não te diz nada sobre o seu G originalmente. Então, por hoje, por hoje era isso. Aí é só... Quais mais? Deixa eu ver aqui. 51, 53. E semana que vem não vai ter exercício. Então, por causa que com o que a gente vai pegar na aula que vem, já vai dar para fazer os próximos exercícios que eu vou passar. Vai ser o 51, 53, 54 e o 57. Aí, o prazo, vocês podem entregar até... A última aula vai ser dia 18, eu acho. Então, até dia 25, até uma semana depois da última aula. Aí, o prazo é para todos os seis, né? Vocês podem entregar todos os seis até uma semana depois da última aula. Aí vai ser, só repetindo, vai ser os 51, 53, 54 e 57 os exercícios. Além do 14 e do 31 que eu tinha passado semana passada. Aí, era isso. Aí vocês dirigiram as coisas aí, porque na aula que vem a gente já vai trabalhar com isso, assumindo que isso daqui já esteja bem entendido. E aí